A Paz do Senhor Amém Estamos aqui juntas, reunidas Para mais um culto de mulheres E aqui eu creio Que nem todas são mães Mas todas são filhas Amém Você já virou para tua irmã que está do teu lado Já deu um sorriso para ela Não é verdade? Dá mais um sorriso para ela Aleluia Vocês sabem Como toda mulher Que a amizade é algo muito importante Amizade é algo que o Senhor nos deu Que nós temos que aprender a guardar Como diz aquela canção do mundo Que é uma poesia muito bonita Que nós temos que guardar Do lado esquerdo do peito Nós temos que guardar no nosso coração Amizade é algo profundo Que vem da parte do Senhor Nunca deixe o inimigo te dizer ao contrário Nunca deixe o inimigo te dizer Não, amizade não existe Ela existe sim Amizade verdadeira existe E é algo que o Senhor te deu Se você tem uma amiga hoje Peça ao Senhor Cuide dessa minha amiga Se você ainda não tem essa amiga Dobre teu joelho e clame ao Senhor Me dê uma amiga Porque é algo importante Mas algo ainda mais importante É a família A família é algo É um tesouro que o Senhor nos deu É como se fosse uma pérola preciosa Que nós temos que guardar Em todo o tempo A família É algo que você Como que eu posso explicar A família você briga Você Fala mal da tua irmã ali Fala palavras às vezes que não é bom Mas ninguém pode falar dela Ninguém É um tesouro Não é mesmo? E nós aqui como família Como mulheres que somos filhas Vamos pedir ao Senhor Senhor Me ensina a guardar Eu sou filha E eu quero te louvar E te agradecer Pela família que o Senhor me deu Porque é muito difícil Queridas A gente ser amiga de uma pessoa Que não é o nosso sangue Quando nós não temos amizade Com os dos nossos Então clame ao Senhor Ensina a amar a minha família Que eu possa ser amiga da minha mãe Que eu possa ser amiga da minha filha Amém? Nesse momento eu queria convidar você Que você está saindo do teu lugar Quando a gente for cantar Que você vai procurar uma mãe Procura uma mãe Esteja com ela Cantando essa canção Para essa mãe Tá bom? Não fique sozinha no seu lugar Não fique com a sua filha Verdadeira de sangue Saia do teu lugar E procure uma mãe Tá bom? Amém? Amém Louvado seja o nome do Senhor Amigo é muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção É assim que você é pra mim É assim que você é pra mim É um tesouro Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amiga eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou entender Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amiga eu nunca vou desistir de você E pela tua vida E pela tua vida eu vou entender Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim É assim que você é pra mim É assim que você é pra mim É pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amiga eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou entender E pela tua vida eu vou entender Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Obrigada Jesus Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra sua vida brilhar Eu moro por você Eu moro por você Porque a sua vitória também é minha Amiga eu nunca vou desistir de você E pela tua vida E pela tua vida eu vou entender Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer É impossível te esquecer Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Senhor Nome do Senhor Jesus O coração dos nossos filhos O coração dos nossos filhos é como se fosse um jardim Enquanto eu ensaiava esse louvor O Senhor foi colocando coisas no meu coração Em cada frase de cada música Em cada frase dessa música O Senhor foi enchendo o meu coração Você sabia que o coração do seu filho é um jardim? Você sabia que você tem palavras de bênçãos e de maldição Para o teu filho? Você que é mãe Você sabia que você tem autoridade de abençoar o seu filho como de amaldiçoar? Nós como mãe nós podemos tanto amaldiçoar como abençoar com nossas palavras Palavras que entram fortes no coração dos nossos filhos Desde quando eles estão no nosso ventre Palavras que não voltam As palavras elas não voltam nunca Nunca E você tem essa autoridade de declarar bênção na vida dos teus filhos Para que quando eles cresçam um dia você fala Esse jardim é florido Esse jardim é bênção Você já refletiu? Nós tivemos o dia das mães há um mês atrás Há umas três semanas atrás Você parou para meditar? Que tipo de mãe você tem sido? Que tipo de mãe você tem sido para o teu filho e para a tua filha? Você tem jogado sementes nesse jardim para que cresçam flores lindas e belas e cheirosas? Ou que cresçam mato que tem que toda hora vir a parar, a parar, a parar Reflitam nesta canção, amém? Amém Aleluia Mãe Mãe Uma palavra, três letras, um sentimento eterno Obrigada Jesus Pelo privilégio de ser mãe 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 Teu amor me gera confiança Me leva a sempre ser tua criança Me confortando nos teus braços E hoje ainda ouço as tuas falas As paredes da minha vida até sabem Palavras fortes que só vem de ti Ó Mãe Muitas vitórias são frutos de sua oração A sua doce é bem maior que uma nação Ninguém consegue dar o que E os braços me cederão Um amor maior que minha gratidão Me sinto num jardim Guardado no seu peito Teu amor de mãe protege o meu coração Às vezes sem querer Percebo no seu jeito de ser O cuidado mais especial O jeito de amar tão sem igual Muitas vitórias são frutos de sua oração A sua doce é bem maior que uma nação Ninguém consegue dar o que Teus braços me cederão Um amor maior que minha gratidão Me sinto num jardim Me sinto num jardim Guardado no seu peito Teu amor de mãe protege o meu coração Às vezes sem querer Às vezes sem querer Percebo no seu jeito de ser O cuidado mais que especial O jeito de amar tão sem igual Aleluia Aleluia Os nossos filhos são um jardim E nós temos que estar plantando A boa semente no coração deles Com palavras de elogio Palavras que incentivam a vida deles Aleluia Mas de nós mulheres sábias ao mar A boa semente no coração A sua doce é bem maior que uma nação A sua doce é bem maior que uma nação A sua doce é bem maior que uma nação O cuidado mais que especial O jeito de amar tão sem igual Não importa o que eu fiz que eu não já Tome incondicionamento Pai tudo no seu tempo Seu amor de mãe protege o meu coração Às vezes sem querer Percebo no seu jeito de ser Um cuidado mais que especial Um jeito de amar tão sem igual Um cuidado mais que especial Um jeito de amar tão sem igual Obrigada Jesus Este é o amor de mãe Um cuidado especial Um jeito de amar incondicional Amém? Aleluia Aplausos Neste mês especial Que foi o mês do dia das mães A gente preparou alguns vídeos E a gente queria homenagear uma pessoa A gente queria homenagear a nossa pastora Que fez... Seus filhos fizeram uma mensagem pra você E todos eles me diziam Não existe uma mãe melhor do que a minha Eu tenho certeza disso, né? Amém? Oi, mãe Eu te amo muito Você sabe disso Eu queria te agradecer por tudo que você tem feito na minha vida E eu queria te falar que você é a minha melhor amiga E eu gosto muito de você Muito, muito, muito E eu não trocaria nenhuma mãe por você Você é a melhor mãe do mundo que eu poderia ter Eu te amo muito Feliz dia das mães Te amo Me beijam Me beijam Me beijam Eu digo Eu te amo Sabe, irmão Hoje eu peguei você ajoelhada Falando com Deus Agradecendo pela bênção de vir Que um dia ele lhe deu Para alegrar seu coração Nos dias seus Sabe Ainda estava em sua barriga E já sentia A dor Até a música que mais gostava Eram as batidas do seu coração E falando o seu sonho E as emoções Mas sabe, mãe Eu não sei, mãe Eu penso que alguém Já pude ver Já sei falar da brincar e ainda sou O seu bebê Obrigado, mamãezinha Pelas noites Maldornidas Maldornidas Obrigado, mãe Para me fazer feliz Você até virou Menina Rola comigo Entre os meus brinquedos E me ensinar O melhor presente que eu ganhei na vida Foi você Foi você Mas sabe, mãe É você A maior bênção que eu vi Já vou te ter Já sei falar da brincar e ainda sou O seu bebê Vou brincar Vou brincar com a mamãezinha Pelas noites Maldornidas Obrigado, mãe Para me fazer feliz Você até virou Menina Rola comigo Entre os meus brinquedos E me ensinar Que o melhor presente que eu ganhei na vida Foi você Foi você Obrigada, Senhor Pela noite Cada uma das mulheres aqui presente Obrigada, Jesus Obrigada, Senhor Não deixo nós Que a gente nunca perca, Senhor A gratidão, Senhor Deus De ter a nossa mãe Muito obrigada, Jesus Mãe, para mim É uma palavra tão pequena Mas que, para mim Tem um significado muito grande A senhora, para mim, mãe É guerreira É amor É compreensiva É força É coragem Eu me lembro que Quando os meus pais se separaram Nós éramos muito pequenos Eu tinha 5 anos O meu irmão mais velho Tinha 11 E ela estava grávida Do mais novo Então, assim Aquilo, para a gente Foi como se tivesse caído do chão E eu me vi a mãe Em desespero E ela tinha que trabalhar Dia e noite Para poder sustentar a gente Porque, senão, a gente podia passar fome Passar frio E eu me lembro que Quando a gente Foi embora Que nós morávamos em Curitiba Na época Nós tínhamos que voltar Para Londrina E a gente foi em cima De um caminhão De mudança E a minha mãe A todo tempo ali Forte Sem nenhum momento Reclamar No murar E muitas vezes Assim Chegava A maioria das vezes Chegava Natal Chegava no morro Ela estava ali Na máquina Costurando dia e noite Às vezes Minha avó tinha que ir lá Pegar um prato de comida E levar até ela Para ela poder se alimentar E voltar a costurar Porque ela tinha que dar O sustento para a gente Ela podia muito bem Se divertir Como ela era muito nova Na época Abandonar seus filhos Pensar Não, eu vou aproveitar Minha vida Para que eu vou ficar Com três filhos pequenos Mas não Ela estava ali Dando amor Dando carinho Dando respeito Dando educação Todo o tempo Do nosso lado Mesmo na tristeza Mesmo na alegria Ela estava ali Do nosso lado E eu lembro Assim Que muitas vezes Assim Eu entrava no quarto Ela estava ali Ajoelhada orando E muitas vezes Também ela estava ali Chorando E eu entrava ali Com ela Orava sem saber E chorava junto com ela Saber o que estava acontecendo Mas estava ali Do ladinho dela E eu creio assim Que Deus estava cuidando Desde já Né? Dando força para ela Não desanimar Dando coragem Para ela seguir em frente Para ela criar Nós três E o que eu quero Eu quero te dizer Mãe Que eu tenho orgulho De ser tua filha Que a senhora Para nós É tudo Na nossa vida Que tudo Que eu puder Fazer Para a senhora Nós vamos fazer Meus irmãos Eu creio que cada dia Deus está abençoando A nossa família E vai abençoar Cada vez mais Trazendo Tanto os meus irmãos Como trouxe Meu esposo Como trouxe a senhora E eu tenho orgulho De ser tua filha Eu te amo muito E a senhora Para mim É uma guerreira A senhora Para mim É tudo A senhora sabe Que sem a senhora Eu não consigo viver Eu te amo Muito lindo, né? Tudo que você já tem feito No nosso meio Mas existem mais Algumas mães Que nós queríamos homenagear Eu queria homenagear Uma mãe Muito bonita Que ela tem Três filhas mulheres Lindas Que eu admiro muito A educação das filhas dela A nossa irmã Amélia Amém? Olá, mãe Só queria agradecer Por todo o tempo Que me has ofrecido Por toda a tua paciência E sobre todo Por ser Minha melhor amiga Porque Eu me lembro Que no tempo Que Mis tempos difíceis Quando me vi rodeada Pensava que Tenia amigas, né? Pero ao final Só o que daste tu Então eu te agradeço Por todo esse amor Por todo esse carinho Dijo que Nosotros Não nos dizemos A diário Que nos queremos Não nos abraçamos Pero tu Con tus atitudes Me demuestras Todo o que me amas Por isso te agradeço Por ser Minha amiga Minha confidente Minha companhia Obrigada Te amo Olá, mamã Não te esperabas Esta mensagem, né? Eu quero venir A agradecerte, mamã Por todo o que has feito E dizer que Eres uma grande mulher E que te admiro E quero ser igual a ti Se for a la mitad De lo que tu eres Eu já seria Uma grande esposa Uma grande mamã Uma grande amiga Uma grande mulher Quero ser igual a ti Quero ser igual de paciente E eu estou chorando Quero ser igual de paciente Quero ser igual de Bondadosa Igual de linda Para mim Tu eres a mulher Mais linda do mundo E te amo Te amo Con todo o meu coração Te amo Con todo, todo, todo O meu coração Para mim Para mim Tu eres Uma mulher perfecta Quero decirte mais uma coisa Se eu estou aqui Aqui e agora É porque É porque tu oraste por mim Porque todas as mañanas Recuerdo que tu te levantabas E tu orabas Porque estuviésemos bien Porque Deus cuidasse de mi papá E tu eres mi ejemplo, mamã Eu te amo Gracias por todo Feliz dia, mamã A nossa vontade Era de homenagear Cada mãe E não sei se vocês Separaram Mas aqueles coraçãozinhos Estão cheios de mensagens Para vocês Tem o nome de cada mãe De alguma das mães Das crianças que ficam No departamento infantil De alguns jovens E tem cada mensagem linda Que eu peguei E comecei a passar Cada coração Que bonito Que lindo E eu sei que vocês Têm feito um bom trabalho Como diz o nosso presbítero Alejandro Eu tenho certeza Que as mulheres Têm feito um bom trabalho Porque se os jovens Estão crescendo firmes Na casa do Senhor E permanecendo É porque nós Têm feito um bom trabalho Eu queria homenagear Também Uma terceira mãe É É uma mãe Muito serva Eu admiro muito ela Por isso Pelo serviço Que ela demonstra Querer dar ao Senhor E sem querer Receber nada em troca É uma mãe Que eu admiro muito Que tem duas filhas lindas Uma loira Uma morena A nossa irmã Madalena Mãe, mãe Acho que você não esperava Essa surpresa pra você hoje Né É Hoje o culto das mulheres E Queria Falar um pouco de você Né Pra todo mundo aqui E Falar o quanto você é especial Pra mim Né E que Você É minha rainha Né Porque Eu acho que eu não consigo Viver sem você Apesar de tudo Que eu já fiz No passado Né Fiz você sofrer Eu tinha aquela filha Mais Assim Revoltada Por não ter motivo Eu nunca tive motivo Pra ser Revoltada Mas Aquela questão De querer viver Com a balada Né Sem conhecer Jesus E E sempre Achando que você Tava errada Né E sempre querendo Sair de casa Casada É filho E viver a minha vida Eu sempre falei Ah com os meus 18 anos Eu saio de casa Fiz 18 E jamais Não consegui Né Ter essa coragem Né Porque Eu não me imaginava Sem você Né E hoje Depois de muito tempo Eu com meus 24 anos Né 25 já Mês que vem Mas que Hoje Eu agradeço a Deus Por você Na minha vida Porque Não é todas Não é todas as filhas Que tem o privilégio De ter uma mãe Igual a você Porque foi você Que lutou Pela minha vida Foi você Que se ajoelhou Orou Chorou Né Sofreu pelo meu pai Sofreu pelo papai Você foi guerreira Né E hoje Eu casada Com meu filho Eu agradeço a você Assim Primeiramente a Deus Né Porque foi Deus Que foi a prevenção de Deus Tudo isso ter acontecido Né E Eu agradeço a você Mãe Porque se não fosse você Na minha vida Hoje não seria Eu não sei o que seria de mim Se eu estaria casada Se eu seria O que eu seria Se eu estaria no caminho do Senhor Se eu estaria na minha família Né Nos caminhos de Deus E Eu agradeço a você Mãe Por ter lutado Por ter orado Né E E nunca ter desistido de mim Né Porque Eu achei que eu não fosse merecedora Do teu amor Né Porque Eu aprovei muito Não assim de Aprontar Eu fui muito na moradeira Te dei muito trabalho Te dei muita preocupação Aconteceu coisas Que você ficou muito triste comigo Mas eu creio que hoje Somos uma nova criatura em Jesus E creio que o passado Ficou pra trás Só que Devemos às vezes Relembrar De onde Deus nos tirou Né E hoje eu estou relembrando Né E te pedindo perdão Porque às vezes a gente Não Às vezes não Eu nunca cheguei Pra você E falei Mãe me perdoa Mãe eu te amo Pois eu estou aqui Mãe pra falar Eu te amo Você é minha ratinha Porque eu não vivo sem você O Jô fala de ir embora Pro Brasil Mas Eu falo que Eu não tenho coragem De ficar sem você O que eu faço Pra viver sem você Pois você já me falou Você tem uma família E você tem que viver A tua família Então eu peço pra Deus Tá tocando no meu coração Dessa forma Eu tenho minha família Então eu tenho que viver Com o meu marido Com o meu filho Só que Deus ainda tem que me tratar Pra me tirar de perto de você Né E eu creio que você já De um jeito Sem ser assim A gente tá preparada Que você me falou Que Tati Fiquei a aprender a viver sem eu Né Porque eu tive que Aperder meu pai Pra você poder Pra mim poder Viver a vida Aprender Né E que não seja Dessa maneira comigo Né Mãe Então eu te agradeço Por tudo que você fez Por mim Pela avó que você é O Néo te amo Faltou ele aqui hoje Mas ele tava cansado Né Então Obrigada por tudo Mãe Obrigada por ser essa guerreira Por nunca ter desistido de mim Eu te amo Mãe Oi mãe Hoje estou aqui Né Pra homenagear você Né A grande mulher que você é Né Nas nossas vidas Né A minha vida Né A vida do papai Na vida da Tati Né É Ai Tô um pouco nervosa Né É Mas eu quero Eu quero honrar você Diante de todas Né Pra dizer o quanto você é maravilhosa Né O quanto guerreira você foi Né Você foi a A coluna de casa Né E E as vezes eu muito rebelde Né Você não desistiu Né De me chamar pra vir pro culto Sempre com um coração Com dor no coração Né De ouvir Não Não quero ir Né Mas mesmo assim Você nunca desistiu Né Você sempre me chamou Independente Né De ouvir com cara feia Com coração duro Né Da grande mulher que você é Né Né E Tá me mudando Tá me mudando Tá me mudando Tá me mudando Né Não quero ser diferente Né E Falando pra agradecer Muito obrigado Seria muito pouco Né Muito pouco pra você Né E é isso Né Estou aqui hoje Né Pra dizer o quanto eu te amo Né O quanto você é Importante Especial Pra mim Né E Como a Tati disse Né Você é Nossa rainha Né Você é Uma mulher guerreira Né Que Acho que Deus Te fortaleceu Pra que Nós possamos ter chegado Seu chegado no Senhor Né Você é a nossa coluna Você é Nossa rainha Né Obrigada Por tudo Eu te amo Eu louvo a Deus A tua vida Né É Você é uma mulher Assim Que sem palavras Né Não tem palavras Para descrever Né Qual mulher você é Né Você é muito especial Te amo Mãe Obrigada Feliz dia das mães Te amo Te amo Mãe Bem Que dia da semana do louvor Nessa hora Agora é o momento da oferta Que não se sinta constrangido Né Mas se você tem o desejo De ofertar E esteja ofertando De coração Amém 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 A irmã Simbolizando Simbolizando todas as mães Dizendo Deus abençoe Minhas filhas E assim é Desde quando nós Estávamos lá Pertinho dela No Brasil Ou até mesmo aqui no Japão Para quem teve esse privilégio Ela muito rapidamente Nos abençoa Né Deus abençoe Minha filha Deus te abençoe E muitas vezes Nós nem percebemos O quão forte É essa palavra Para ela Para nós como mãe Tem todo o poder Para os filhos Muitas vezes Nem tem tanto significado Por causa da correria E porque muitas vezes Ainda não comporta Aquele amor que existe Dentro do coração De uma mãe Mas nessa noite O Espírito Santo Ele quer nos dar Um presente Um impossível Para nós É o possível Para ele Não importa Onde nossas mães Estiverem Se o Senhor Já tiver recolhido Ou se de repente Estiver no Brasil Ou aqui no Japão Toda a saudade Que eu sei Que nesse momento Mexe com cada coração Que aqui está Inclusive o meu O Senhor fará O impossível Nesse momento Ele levará Em forma de força Ele fortalecerá Ainda mais As nossas mães Não importa Onde elas estão E lá O Senhor vai dar Um novo vigor Um novo ânimo Para as nossas Intercessoras As nossas fiéis Intercessoras Não importa Se muitas vezes Ela não disse Deus te abençoe O que importa Que é um olhar O Senhor Entendeu E Ele abençoou você Por isso você está aqui Nessa noite Amém? Vamos estar declarando Em agradecimento Em nome de Jesus Amém Mãe 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 Quer dizer amor Mãe Quer dizer pureza Mãe Sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe Quer dizer carinho Mãe Quer dizer beijinho Mãe Que faz sentido especial Mãe Tantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E por que você orou Eu venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você não tem preço Mãe Você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita Mãe Amor Amor da minha vida Amor Minha melhora Amor Amor Quem te conhece Te quer Mãe Você pra mim É o melhor Exemplo De Morrer Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho Mãe, quer dizer beijinho Mãe, acha que eu sou especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os bons também Mas você não desistiu de fim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você é tão bonita Mãe, você é tão bonita Mãe, você é tão bonita Que Deus diz assim Que ainda que essa se esqueça Eu nunca me esquecerei de vós E é uma pergunta Pode uma mãe que ainda é mamãe Do seu filho se esquecer dele? Não, é quase impossível Mas infelizmente nós temos vivido Numa geração em que muitas mães Em vez dos pais Têm abandonado seus filhos Que você tenha um coração Desejoso de pagar o preço que for Pelo teu filho Por mais difícil que seja Vai vir as lutas Vai chegar a adolescência Ele vai se tornar um jovem Aquilo que você tem profetizado Na vida dele vai se concluir Passe as lutas que for E você vai vencer Em nome de Jesus Eu sou uma mãe Eu sou uma filha privilegiada É, uma filha privilegiada Eu tenho duas mães Eu tenho minha mãe biológica E tenho a minha madrasta Que me criou Fui criada pela minha mãe biológica Até os meus sete anos Depois eu fui criada pela minha avó Até os meus dez Depois eu fui criada até os dezessete Pela minha madrasta Eu tenho vários exemplos De mãe E eu vou dizer assim pra você Que não é fácil você ser abandonada Pela tua mãe Mas quando o Senhor me alcançou E eu pude perdoar a minha mãe De todo o meu coração Mãe eu te perdoo Eu te amo Deus pôde transformar muita coisa Dentro de mim E quando eu tive meus filhos Quando eu tive minha primeira filha É um testemunho Eu não sabia como lidar Eu vi o meu marido Ele chegava e a minha filha Ai que linda Não sei o que E ficava lá assim Paparicando E eu ficava olhando aquilo Porque eu nunca tive isso Aí eu ficava olhando assim Nossa, será que eu sou uma boa mãe? Às vezes eu ficava olhando as mães na igreja Eu tenho como exemplo assim Como exemplo na minha vida A Sueli Que não tá aqui Eu ficava olhando pra ela Eu falava assim Nossa, eu quero ser uma mãe igual ela Eu ficava olhando as mulheres de Deus Que eu tinha meia volta Eu olhava a Vanusa Eu olhava a Mária Eu falava Deus, eu quero ser uma mãe Segundo o teu coração Igual a gente cantou Tanta coisa ali Que mãe é um beijinho Mãe é isso Mãe é aquilo Eu quero que os meus filhos Falam isso de mim Lá na frente Eu quero ouvir essa música dos meus filhos Saber que eu tenho feito um bom trabalho Por isso que a gente tem que buscar A cada dia ser uma mãe Segundo o coração de Deus Eu queria estar fazendo Uma outra declaração de amor Pra uma mulher linda Muito linda Uma mulher assim Que ela sempre chega na igreja Pai, Senhor Toda feliz É uma mulher muito linda Muito Não tenho palavras assim Pra expressar a alegria Que eu sinto Quando eu olho pra ela De ver assim O tanto que ela se dedicou ao filho Amém? Dona Teresa Mãe Feliz dia das mães Eu sei que Depois que eu casei As coisas tem sido bem corridas Tem sido bem Apertadas assim O nosso tempo Mas Eu queria te dizer que Estou muito feliz Por você ser a minha mãe E por todas as coisas Que você tem feito pra mim Até hoje Mesmo depois de casado Eu não esqueço Pelo seu carinho Pelo seu amor Tudo que você tem me dado Mãe Pra mim Você é a mãe Melhor do mundo Melhor mãe do mundo Você é muito especial pra mim E não importa O que aconteça Eu sempre vou te amar Feliz dia das mães Amém? Nós vamos estar Iniciando um teatro agora Queria que você Tivesse prestando atenção Tipos de mãe É o título do teatro Amém? Todas nós sabemos O quanto nós somos Influentes O quanto as nossas mães Têm influência Nas nossas vidas E o quanto também Nós somos influência Nas vidas dos nossos filhos Da mesma forma Que as nossas mães Foram na nossa Amém? Somos Hoje Em nossa apresentação Queremos dar a oportunidade Para meditar Na grande responsabilidade Que Deus colocou Em nossos homens De como educamos E nos dedicamos Aos nossos filhos E na forma Que nós Estamos preparando Para o futuro Vamos conhecer agora A mãe estressada Fala que eu sou mãe estressada Porque eu não deixo Que o filho escolher as coisas Porque eu sou mãe dele Eu sei o que é melhor Para ele Vocês não são mãe? Vocês não escolhem as coisas? Eu sou mãe Mãe! Queê Andres? Mãe! Travou para o aniversário Da Nina A senhora vai me dar dinheiro Para comprar o preço do céu? Com essa roupa Vai mesmo Ela não sabe fazer nada direito Eu tenho que fazer tudo Para ela Lógico, né? O presente eu já comprei Veste vestidinho branco E sandália azul Na mão Eu queria levar o presente Não acabei de falar Comprei o presente Oh, vai levar uma caneta Boa, vai usar a caneta Vocês são crianças Tem que ficar um bom Escolher nada não Eu não vou deixar de escolher nada Porque eu sou mãe dela Eu que escolho as coisas É Essa é a mãe estressada Ou a gente pode chamar também De mãe egoísta Que só pensa nas suas vontades E tudo tem que ser como ela quer Não está preocupada em ouvir Ou entender os seus filhos Temos que tomar cuidado Para não nos tornarmos autoritárias E perder a amizade E o respeito dos nossos filhos Tudo tem que ter um equilíbrio Todo exagero é preocupante Cultivar o diálogo E a boa convivência Cultivar a presença de Jesus Em nosso lar é fundamental Conhecemos também A mãe relaxada Ah, dizem que sou mãe relaxada Só porque eu não dou conta Dos meus filhos, sabe Eles ficam ali brincando Fora da igreja E ninguém fala comigo ainda Esses dias mesmo As tias da escola dominica Eu reclamava do comportamento deles Vê se pode uma coisa dessa Ah, eu já criei os meus filhos, sabe E dá trabalho E outra Essas coisas aí De comportamento É o que eu faço agora Faz tia do escolar dominical Não, amiga Tenho muito o que fazer Mãe, se eu não fizer o trabalho da escola Eu preciso de caneta Láxia, papel Trabalho da escola? Você está doida? Nunca fiz trabalho na minha vida Vai lá, pede para sua amiguinha te ajudar Para o professor te ajudar, menina Ai, tem mais o que fazer? Mãe, então me ajuda a procurar o versículo da Bíblia para a escola dominical? Versículo da Bíblia? Eu nunca leio a Bíblia na minha vida Você nem tem versículo para mim? Você está com o pai? Você está com a pastora Para o castigo da escola dominical Elas te ajudam Nós temos dado o tempo de qualidade aos nossos filhos? Podemos estar presente Mas ao mesmo tempo ausentes Hoje estamos tão preocupadas com tantas coisas Perdendo tempo com tantas coisas superficiais Esquecendo que o tempo está passando E os nossos filhos estão ficando de lado Olhar nos olhos Fazer um cafuné Contar uma história Dizer que ama Estar ao lado Fazem toda a diferença na vida dos nossos filhos Ter tempo de qualidade Não é estar somente no mesmo lugar Que os nossos filhos Mas estar presente de corpo e alma Conhecemos também A mãe serviçal Me chamam de mais serviçal Sabe por quê? Eu vivo para servir os meus filhos Sabes indo os meus bichinhos Eles não podem fazer nada Sabe por quê? Porque eles vivem para estudar Não podem fazer nada em casa É assim mesmo, minha filha Ai, não acredito Coisa Eu não ajudo A senhora não passou minha blusa vermelha? Eu falei que o Ian já era lá hoje Ai, minha filha Ai, eu sou a filha Mas eu sou a filha mental Mas desculpa Você tem tempo para fazer as unhas E o salão para arrumar os cabelos Ah Achei Tá aqui que eu não posso Nem o outro salão É certo O que eu sou a minha unha Sabe o que é? O meu tempo É só para os meus filhinhos Meus anjinhos E a minha casa Devemos ensinar os nossos filhos A ter responsabilidade Se fazermos tudo por ele Ele será achando que deve ser servido o tempo todo Colocar alguns serviços domésticos E pequenas tarefas Investirá no futuro dos nossos filhos É importante e bíblico Colocar responsabilidade aos nossos filhos Para não se tornarem como essa mãe Que conheceremos agora A mãe acomodada Dizem que eu sou a mãe acomodada Mas na verdade É que eu não fico muito perdendo tempo Para ficar aprendendo meus filhos Eu não perdoo E deixo eles fazerem o que eles querem Os professores falam Que meus filhos não obedecem Mas na verdade É que eles não entendem A forma que eu os redorco Oi, mãe, mãe, mãe É a dentadura da empregada Nully A dentadura da empregada Nully E ela ficou furiosa O que que você fez? A dentadura? O meu relógio novo? E depois eu faço uma pronta para ela O meu relógio novo? Que o papai deu? Ai, filha, não tem problema Você queria ver o que tinha dentro, né? Não tem problema, tá bom? Depois o papai está trabalhando Ele compra outro, tá? Depois o papai está trabalhando Ele compra outro, tá? Que gracinha Meu filho é tão inteligente Eu queria ver o que tinha dentro É lógico A palavra diz que quem ama Disciplina e repreende Devemos tomar cuidado Em colocar desculpas Nas indisciplinas Dos nossos filhos Para que não se tornem Adultos inconsequentes Que não respeitam O direito do outro E nem sabem O que é lei e ordem Por amar Devemos disciplinar em amor Devemos ser mães Que cuidam Que oram Pelos seus filhos Mães Que é um exemplo De mulher segundo O coração de Deus Entender a nossa Responsabilidade De ensinar nossos filhos No caminho certo Porque ainda que o tempo passe Ele não irá se desviar dele E lembrará das suas instruções E principalmente Do exemplo que você foi Conhecemos a mãe sensata Me chamam de mãe sem fato Porque procuro educar Meu filho segundo os ensinamentos da Bíblia Lemos a Bíblia Orando E vamos à igreja Sempre juntos Que legal Também exigem Que ajudem Nas tarefas em casa Afinal Eu posso fazer Desenvolvimento E aprendendo Vocês estão errados E os alunos Não fazem as duas desculpas Mãe Eu já terminei a noção de casa Podemos jantar agora? Claro filha Nós vamos orar primeiro? Senhor Eu quero te agradecer Pai Eu quero ter cuidado Porque o teu amor Eu não tava dias Pelo ponto É difícil E não me levar As nossas filhas Senhor Muito obrigado Senhor Por você ter cuidado Por Deus Porque se não Podemos mentir Muito obrigado Pai Muito obrigado Jesus A mulher que teme ao Senhor Essa será a louvada Levanta os seus filhos Que acham bem-aventurada Amém Eu creio que nessa igreja Nós temos somente mulheres Mães sensatas Amém? Eu queria estar fazendo Uma quinta declaração De uma mãe muito especial Uma mãe muito dedicada Que criou cinco filhos Cinco Quatro E eu creio Que ela vai ser muito abençoada Eu acho que ela não esperava Essa noite Mas que o Senhor Ia tocar o coração Com uma ansida Mãe é Muito obrigado Pelo amor Pelo carinho Pela paciência E por estar sempre do nosso lado Nos apoiando Nos ajudando Eu agradeço a Deus Pela sua vida Pela vida Pela vida da nossa família Te amo muito Oi mãe Nós estamos aqui Para te agradecer Por todos esses anos juntos Pela paciência Pela companhia Pela companheira Que a senhora sempre foi com a gente Isso é muito importante para nós Nós chamamos muito Obrigada por tudo Não tenho muitas palavras Mas Vou falar um pouco da minha mãe Que Ela é uma mulher Muito guerreira Sempre esteve comigo Do meu lado Em todo o tempo Uma super mãe Companheira Amiga Fiel E Eu agradeço muito a Deus Porque A oportunidade De ter De ter nascido Assim Do ventre dela Porque Quer dizer que eu amo muito você mãe Eu agradeço por tudo aquilo A Fiona tem feito por mim Por todos esses anos Espero não ter dado muito trabalho para as piores E Eu te amo muito Resumindo tudo Deus abençoe muito a mãe E que Eu sempre vou estar do seu lado Eu te agradeço por tudo mãe Eu te amo muito Bom Minha mãe Ela Antes de tudo Assim Ela Uma guerreira né Eu tenho que admitir assim Por tudo aquilo que ela passou Tudo aquilo que ela sofreu Ela nunca Nunca ficou prostitada né E Minha mãe assim Ela Ela é uma vencedora Isso é o que ela é Mãe Eu quero Te agradecer aqui por tudo E dizer que te amo Tá Deus te abençoe Mãe Bom Obrigado por todo esse tempo Depois de hoje Ainda continua cuidando de mim E Agradecer por tudo Por todo esse tempo E tem mais ainda né Muito obrigado E Que Deus te abençoe E Eu te amo Amém Amamos muito Tchau Aplausos 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 A Koniza Eliana Ela vai estar trazendo a palavra dessa noite Essa mulher é uma mulher de Deus Uma mulher sempre disposta Ela está nos servindo Abençoando Sempre com palavras de ânimo Eu agradeço muito pela vida dela Queria que você se levantasse E colocasse a mão pra frente Que estivesse abençoando a vida dela Que Deus usasse a vida dela poderosamente Deus Pai eu vim te pedir Senhor Deus pela Koniza Eliana Senhor Pai Que ela venha ser a Senhora Boca a Senhora do Senhor Nessa noite Vem falar aos nossos corações Através dela Pai Usa a Senhora Deus Os testemunhos dela Senhora Deus Aquilo que o Senhor tem colocado No coração dela Venha trazer transformação No nosso coração Pai Usa a Senhora com poder Com graça Com o são Com os adias Senhora Deus Que vem de ti Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém Pai Pai do Senhor Irmãos Quando a minha líder me pediu Pra trazer uma palavra Eu fiquei até meio assustada Eu falei pra ela Mas eu Daia Por que não você Ela Não Você é bênção Eu falei Mas só porque O que é o tema Uma mulher segundo o coração de Deus Uma mãe segundo o coração de Deus Falei Mas Como isso A gente não é perfeita A gente viu pelo teatro Né? Mas tem como ser uma mulher segundo o coração de Deus Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos Que está lá Com as irmãs, né? No caso Está lá em Salmos 127 No verso 3 Diz assim Diz assim Eis que os filhos São herança do Senhor E o fruto do ventre O seu galardão O seu presente Amém? Pode se assentar, irmãos Essa palavra que eu tenho para as irmãs, né? Que as irmãs entendam Que os nossos filhos Eles são herança do Senhor Né? E que não existe Mãe perfeita Não existe Mas o que a gente pode fazer É aprender Com o Senhor Como cuidar dos nossos filhos Porque esse É o nosso presente Esse É a dádiva de Deus Que ele deixou Para cada uma de nós Mulheres, né? E Eu trouxe O testemunho De Assim Duas mulheres Totalmente diferentes Mas as duas Servas do Senhor E o que elas fizeram Né? Na hora da dificuldade Tá em Samuel Não Segunda de Reis Capítulo 4 Do 1 ao 7 E a outra Segunda de Reis também Capítulo 4 De 8 a 37 Mas eu não vou ler tudo Eu só vou contar A história das duas Uma delas Serva de Deus Pobre Muito pobre Servia o Senhor E ficou viúva Ela tinha Dois filhos E tinha Um marido Que embora fosse serva de Deus A deixou com dívidas E uma mulher Que não podia trabalhar Naquele tempo E vieram os credores Para tomar os seus dois filhos Ela poderia muito bem Ter se prostrado Começar a gritar Pavorar Ou deixar Que levassem os filhos Com o pagamento Dessas dívidas Mas não O que que ela fez? Ela foi procurar Um servo de Deus Já que ela não tinha mais esposo Ela foi atrás De um servo de Deus Que deu uma palavra Para ela Ele deu uma palavra O que é que tens Na tua casa E ela disse Só um pouquinho de azeite E ele mandou Que ela fosse recorrer Vasos na vizinhança Fechasse a sua porta E deitasse azeite Sabe? Isso nos fala Para a gente Às vezes a gente não tem Deitar azeite, minha irmã Comece a orar Não deixa que o mundo tome O filho de vocês Não O mundo é mau E a tendência dos pais Quando tem os filhos na adolescência Que as coisas se tornam difíceis É mal dizer É tomar a bênção É reter a bênção Mas abençoe Essa mãe Ela foi atrás Da palavra do Senhor Eu estou emocionada mesmo Porque falar de mãe É muito importante Eu tive uma mãe excelente Sinto muito a falta dela Ela sempre morou comigo E sempre foi muita bênção Na minha vida Eu tenho um filho só E hoje eu sofro Porque eu não criei ele Nos caminhos do Senhor Mas a educação Que eu dei para ele Ele tem com ele E ele vai ser um servo de Deus Porque eu deito azeite Eu oro pela vida dele E da família dele toda Querendo ou não Eu sempre estou aqui Orando por eles E abençoando Nunca mal dizendo Meu filho É meu filho E a outra rica Ela tinha tudo Não lhe faltava nada Mas o dinheiro Não pôde comprar seu filho Na hora da dificuldade Que ela viu o filho morto O que ela fez? Ela não saiu desesperada Correndo não Ela foi também Atrás de um servo de Deus Que pudesse socorrer ela Nesse momento Ela foi Você chegou ao servo de Deus E pediu para ele Eu não pedi esse filho O Senhor me deu ele de presente E eu o quero Porque ele como herança do Senhor A gente vai ter que dar conta Dos nossos filhos Para devolver ele para Deus Vai chegar o dia do acerto de contas E essa viúva Essa mulher Ela não era viúva Ela tinha feito um quartinho Com o profeta Tudo Tinha lá Abençoado o homem de Deus E o homem de Deus Falou para ela Você vai engravidar E vai ter esse filho E isso aconteceu E ela já era de idade Quando ela teve esse filho O filho passou mal De repente E ela o perdeu Por uma dor de cabeça Ele já estava morto Mas ela foi atrás do homem de Deus Ela não foi atrás de mais nada Ela foi atrás de uma palavra Que trouxesse vida E a palavra trouxe vida Ao filho dela Então não importa Se o seu filho tem um ano Se tem dois Se tem vinte Se tem cinquenta Crê Crê Que ele vai ressuscitar para o Senhor Ele vai vir aos pés do Senhor Dê o trabalho que der Entende? A gente é mãe E o culto de mães é isso Mãe não é mãe Ela não consegue ser perfeita em tudo Mas aquela que teme ao Senhor Essa será louvada Então se ela seguir O que está na palavra de Deus Vai ser o melhor para a vida dela E do filho dela É isso que eu tenho para deixar para as irmãs Que tem muitos exemplos de mãe Mas aquela que segue a palavra do Senhor É a que sai vitoriosa Que Deus faz tudo por ela E ela não tem tanta preocupação Porque eu vejo Os filhos lindos Das irmãs Eu olho aqui para esse louvor Eu vejo os filhos da Cris aqui Que eu vi nascer Esses eu vi nascer Pequenininho Lá A primeira vez Quando a Lili falou em línguas Eu vi tudo Eu estava presente ali Éramos vizinhas E Eu vi ela ensinar Eu vi ela trazer a palavra de Deus Como uma mulher de Deus E hoje eu vejo Um aqui na bateria Outro aqui cantando Dançando A pequenininha Já seguindo Porque Foi ensinada desde pequena O valor que tem o Senhor E muitas vezes A gente olha assim E fala Mas o filho Pode passar o tempo que for Se o teu filho For instruído na casa de Deus Ele volta para a casa de Deus Porque ele não vai errar o caminho Instrui a criança no caminho Que deve andar E quando velha Ela não vai se desviar Irmãs E vocês Que não conseguem Gerar Saiba Hoje o Senhor Vai fazer um milagre Na sua vida Ele vai abrir a sua amada Ele vai te abençoar Porque ele é Deus Amém? E aquela que tem seu filho Afastado Que já não tem mais esperança Saiba O Senhor É por ti Ele te diz hoje Ele vai te dar a vitória Em nome de Jesus Pastor Eu convido a senhora Para estar orando Para essas mulheres Amém? Era isso que eu queria deixar Para as irmãs Eu sei que você tem recebido bastante Da parte de Deus Hoje eu senti muita saudade Da minha mãe também Eu já estava aqui no Japão Já fazia três anos E eu não pude me despedir dela E uma das coisas Que eu sentia muita falta Era poder dar um abraço Né? Né? Ela não foi uma mãe perfeita Mas ela foi uma mãe guerreira também E hoje em dia Uma das coisas que mais As crianças Jovens Adolescentes Necessitam É exemplos de mulheres guerreiras Nós Da minha idade Eu tivemos muitos exemplos Né, Meila? Né? E... Mas a geração de hoje Precisa De exemplos De mulheres guerreiras Eu não sei qual foi O seu relacionamento Com a sua mãe Eu tive um relacionamento Difícil com a minha mãe Na minha adolescência Mas Deus curou Deus me sarou Sabe? Se você tem Uma dificuldade De relacionamento Com os seus filhos Deus é poderoso Para restaurar Se o seu filho Não se encontra Nos caminhos O Senhor O Senhor fará Basta você colocar Os seus joelhos Diante do Senhor O Senhor fará Amém? Eu gostaria que você Se colocasse de pé Neste momento Eu gostaria que você Pedisse para o Senhor O Senhor Ministre do meu coração O Senhor Conhece O tipo de mãe Que eu tenho sido O Senhor Sabe as minhas imperfeições As minhas falhas Onde eu preciso melhorar Sabe, minha irmã Somente Jesus Pode te ajudar Por isso feche os seus olhos Neste momento E peça para o Senhor Senhor Eu me quebrando Diante de Ti Eu reconheço A minha falta Eu reconheço Essas minhas necessidades De estar Senhor Sendo uma mulher melhor Uma mãe melhor Porque muitas vezes Minha querida Você não teve Um bom exemplo De uma mãe Que guerreou por você Que batalhou por você E você não tem conseguido Fazer isso Por seus filhos Mas hoje Deus vai vir com um milagre Sobre a tua vida Vai trazer de volta Tudo aquilo que o diabo Roubou de você Sabe, minha querida Você que talvez esteja aqui Neste dia Ainda não teve Essa oportunidade também De gerar um filho Eu sou testemunha Do milagre de Deus Eu sou um exemplo Do milagre de Deus O Senhor Sarou o meu útero E me deu três filhos E me deu a oportunidade De ser mãe Então deixa o Senhor Neste dia Te curar Fisicamente Espiritualmente E emocionalmente Entrega o teu caminho Ao Senhor A palavra do Senhor Diz Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Você já tem ousado Entregar o teu caminho Ao Senhor Confiado nele, mulher O Senhor Diz pra você, mulher Descansa Aprenda A descansar Nos meus braços Porque eu te amo Eu te fiz Com as minhas próprias mãos Talvez você não entenda Até agora O que tem acontecido contigo Mas o Senhor te diz Eu te amo Por isso tenho Redido As minhas mãos Tenho Estendido as minhas mãos Tenho te procurado E o Senhor te ama, mulher E ele deseja A cada dia Transformar a tua vida Te fazer uma mãe melhor Uma mulher melhor E você vai vir hoje Com um passo de ousadia Derramar as tuas lágrimas Diante do altar do Senhor E pedir Deus Transforma a minha vida Transforma o meu caminhar Transforma o meu falar Faz-me, Senhor Uma mulher melhor Uma mãe melhor Uma mãe, Senhor Que eu não tive Mas que o Senhor Pode me transformar Venha diante do altar do Senhor E o Senhor vai te abençoar Estarei orando por você Não se envergonhe Não se envergonhe, mulher Porque o Senhor está aqui Para estender as suas mãos sobre você O Senhor está aqui para te abençoar nesta noite O Senhor Ele te ama O Senhor entregou a sua vida Para que a sua vida fosse restaurada e curada Em todas as áreas Você é preciosa do Senhor Ele te ama, Senhor Aleluia Comece a orar ao Senhor Derrame as suas lágrimas diante do Senhor Porque o Senhor Ele ouve a tua oração Ele ouve os desejos do teu coração Confia nele Ele tudo fará Pai, nesta noite, Deus Tu conheces, Pai Cada uma destas mulheres Que vieram diante do teu altar Eu oro, oh poderoso Senhor Que sonda e conhece O profundo da alma de uma mulher Oh, Jesus Porque um dia O Senhor se importou Com uma mulher, Senhor Ao perto do poço Que foi beber Procurar água Oh, Jesus Se o Senhor se importou com ela Eu creio que o Senhor se importa Com cada uma destas mulheres Que estão aqui Eu te peço, Jesus Vem, vem, Senhor E passeia no meio das minhas irmãs Senhor, vem trazendo cura Cura da alma Cura, Senhor Do físico Oh, Paisinho Santo Da mesma forma, Senhor Que o Senhor um dia curou A minha alma Curou, Senhor As minhas emoções Curou, Senhor O meu corpo físico Oh, Jesus Eu te peço, Senhor Em nome de Jesus Toca neste momento Neste útero, Senhor E eu declaro A toda infertilidade Em nome de Jesus Vada e retirada Receba a cura Receba o poder de procriação Receba a vida Na parte de Deus Leva-se 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 Oh, Deus poderoso Olha para esta mulher Que tem a sua alma ferida Oh, Jesus Por tantas coisas que ela passou Mas ela vem diante de ti, oh Pai Olha, Senhor Toca e traz cura Traz transformação No caminhar desta mulher No viver desta mulher Oh, Jesus Muitas vezes ela não tem sido exemplo Dentro do seu lar Mas transforma Transforma esta mulher De uma forma, Senhor Completa Onde os seus filhos vejam E possam louvar o Senhor Porque somente o Senhor Tem o poder Para transformar o coração De uma mulher, oh Pai Deus Santo Em nome de Jesus Eu abençoo, Pai Cada uma destas mulheres No poder do nome de Jesus Receba a cura E a transformação Do Senhor Reba-se-ne-me-a-te-le-ba-la-as Deixe o Senhor Te encher e te transformar, mulher Deixe o Senhor Tocar O teu corpo físico A tua alma O teu espírito Deixe o Senhor Transformar O teu caminhar Não resista, mulher Não resista Quanto tempo ainda resistirás Aos planos de Deus Para a tua vida Diz o Senhor Quanto tempos mais Esperarei por ti, mulher Oh, aleluia O Senhor te chama O Senhor quer te tocar O Senhor quer te transformar O Senhor quer encher a tua vida O Senhor quer te usar Oh, aleluia Renda-se Renda-se Oh, Senhor Mulher Renda-se Oh, Senhor Não resista O chamado amoroso Do Senhor Aleluia Pai Nós te adoramos Nós te louvamos Nós te agradecemos O teu nome Porque tu és maravilhoso Aleluia Levante as suas mãos neste momento Minha irmã E adore 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 a Jesus Que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que você tem pedido Ou do que você possa compreender Adore ao Senhor neste momento E diga para ele Eis-me aqui, Senhor Eu me rendo diante de ti Reconheço que tu és o meu Senhor O meu Salvador Quero te amar Quero te servir Usa, Senhor A minha vida Para o teu louvor, Senhor Oh, Jesus Transforma Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe, Senhor Recebe a adoração A adoração Dessas mulheres Que vem com lágrimas Girante de ti E o Senhor Não despreza O Senhor Não lança fora Aleluia 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 Abraça a sua irmã Que está do seu lado Abençoe 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 a mulher Que está do teu lado Porque não abençoe, irmã Que você abençoa Você é abençoada Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus O Senhor está passeando em nosso meio Deixe-me te tocar Deixe-me te usar Deixe-me te transformar Deixe-me te encher Deixe-me te curar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Que é signo De toda adoração E todo louvor Aleluia Glória a Jesus Te adoramos, Senhor Te adoramos, Deus Aleluia Louvado seja o Senhor Pela tua vida, minha irmã Amém Deus te abençoe Saia deste culto Com o propósito firme De ser Uma mãe melhor De buscar o melhor de Deus Para tua vida Porque Ele te ama E Ele deseja abençoar a tua geração Mesmo aquelas Que ainda não tem os seus filhos nos braços Mas creia Que o Senhor abençoará o teu ventre E você poderá dar uma geração de remidos Para o Senhor Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe você Você pode tomar o seu assento neste momento Declara as bênçãos de Deus Sobre a tua vida Amém? Glória a Jesus Glórias ao Senhor Jesus Glórias ao Senhor Jesus Eu creio no poder de Deus Eu sei que nós sairíamos aqui sem falta Para ser uma mãe segundo o coração de Deus Amém? Eu queria estar chamando a nossa pastora aqui na frente De novo De novo? Ah Eu queria te dizer Que eu te amo Que nós te amamos Amém? E eu queria te dizer Que o Senhor seja uma bênção na nossa vida Só que Ele não seria a metade do homem que ele é Se ele não tivesse você Amém? E você é a nossa mãe na fé Você é a nossa mãe espiritual E é por isso que nós queremos te homenagear Dizer que nós te amamos muito Em nome de toda a rede de mulheres Eu declaro que isso é uma bênção Na nossas vidas Isso é um presente de Deus Ainda que você não acredite Ainda que você se ache muito brava Nós te amamos muito, muito do jeito que você é E você é uma bênção do jeito que você é E é por isso que nós queremos te dar um presentinho Te homenagear nesse dia em nome de toda a rede de mulheres Amém? Seu chocolate preferido Recebe o nosso presente Amém Vocês querem me emocionar hoje mesmo, né? É, Daya? Amém, eu amo todas vocês Cada uma tem um lugar especial no meu coração Não sei mais o que falar, mas tudo bem Eu amo vocês, obrigado pelo carinho Obrigada, Daya, da sua missão Amém Amém Eu estou chamando as aniversariantes do mês Para a gente estar encerrando o culto Aniversariantes do mês de maio Se você é uma aniversariante do mês de maio Eu queria que você se levantasse e colocasse aqui na frente Eu tenho uma aqui, ó A nossa tia Eliana faz aniversário amanhã Eu queria que vocês ficassem aqui na frente Nossa, eu tenho duas Amém, tem mais? Nós queremos abençoar a sua vida Amém Queria que vocês trouxessem o bolo Queria que vocês tivessem cantando parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Aqui, pode vir Todos os aniversariantes do mês Queremos abençoar a sua vida Elas gostam do meu abenço Cadê o bolo? Vamos, vamos, vamos Bolo Vamos, vamos, vamos levantar Um, dois, três Parabéns, parabéns Parabéns pra você Nessa barra quentida Dessa felicidade Muitos anos de vida Com Deus, nosso nome Um novo por mim Que a vida lhe seja Um eterno sorris É bênção, é bênção, é bênção pra você Glória, glória Aleluia Senhoras, suas mãos nunca abençoando Senhor Deus, obrigada Senhor por essas mulheres Pai, vem com a tua bênção Senhor a Deus Pai, derrama a Senhor a Deus Muito mais anos de vida Que a tua unção A tua saúde A tua alegria Senhor venha Senhor a Deus Senhor, estar cada dia mais No coração dela Que a tua presença Senhor venha Sendo presente Senhor a Deus A cada dia Sendo a vida dela Em nome de Jesus Parabéns pra vocês Amém? A gente vai estar em secar no culto Queria que Você que Senta só um pouquinho Queria agradecer Todas as mulheres que vieram Queria que Aquelas que estamos visitando Pela primeira vez Se colocassem de pé Pra que a gente pudesse Recebê-las Em nome de Jesus Tem alguma visita? Obrigada Obrigada pelos visitantes Nós temos uma lembrancinha Pra todos vocês Mas a gente vai entregar Pra todos no final Amém? Nós queremos Agradecer Porque vocês vieram Porque vocês estão aqui Nos visitando pela primeira vez Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Amém? Nós recebemos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Amém Amém? Amém? Nós queremos Encerrar E que você fizesse a dimensão Sejam bem-vindos Amém? Eu gostaria que você Se colocasse de pé Se você que nos visita Hoje Você nunca convidou Jesus Pra entrar na sua vida Mudar a sua história Hoje você tem a oportunidade Se você quiser me procurar Ou a diaconisa daia Nós estaremos orando por você Nesse final do culto Sabe? Porque quando Jesus entra Na nossa vida Ele faz toda a diferença Ele muda completamente Nosso viver Não somente Nosso caminhar Mas nosso proceder Porque o nosso proceder Vem lá de dentro do coração E lá dentro Só Jesus Pode entrar e mudar Tudo aquilo que a gente Passou lá O Senhor pode transformar A nossa vida Por isso Eu incentivo você Procure alguém Pra orar por você Nesta noite E pedir pra Jesus Entrar na sua vida E mudar a sua história Amém? Vamos orar neste momento Pai Nós te agradecemos Deus Por este culto Obrigado Senhor Porque tu tens sido A Deus O nosso auxílio Como mães Pai Queremos agradar O teu coração Jesus Colocar Senhor Em primeiro lugar Aquilo que é importante Para ti Porque Senhor Quando honramos a ti Te amamos Pai O Senhor O Senhor nos abençoe E nos transforme Em mulheres melhores Pai Senhor Muitas vezes Quando as pessoas Disseram coisas más De nós Pai Profetizando Dizendo que Não estaríamos em boa coisa Mas o Senhor De todo mal De todo o mal De todo o perigo Abençoa cada uma Destas mulheres Senhor E amanhã estaremos aqui Senhor Para te buscar Senhor Para te louvar E te servir Deus Junto com todos os irmãos Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos Pelo teu amor Infindado Em nome de Jesus Nós oramos E te agradecemos Amém Deus abençoe você Amém 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 Obrigado.